Todo mundo sabe que o planeta mais perto do Sol é Mercúrio. Por isso, muita gente acha que ele é o planeta mais quente. Só que não. Na superfície, Vênus fica por volta dos 450 graus. Mercúrio, praticamente não tendo atmosfera, chega a 400 graus durante o dia mas sem passar dos 450. De noite, a temperatura cai a menos 180 graus. Isso acontece porque a atmosfera de Vênus é 97% composta por dióxido de carbono retendo muito calor. Esse efeito estufa acontece aqui na Terra também, e tem se intensificado devido às crescentes emissões de gases poluentes. Não é à toa que estamos vivenciando um caos climático no mundo todo.